Deve sair em 30 dias o laudo da polícia científica que vai apontar as causas de um incêndio em uma casa em Pereira Barreto. As chamas destruíram três cômodos da residência. Por sorte, não havia ninguém lá dentro. Um caminhão do Corpo de Bombeiros e outro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade ajudaram no combate ao incêndio.